Pode sofrer, pode chorar, que eu fiquei na solidão Só porque você quis me magoar, mas tudo no seu coração E no começo parecia um sonho, você me pensa acreditar no verdadeiro amor De repente dá água pro vinho, você joga em minha cara que nunca é minha boa Estudo por você, acredito demais e o meu coração só pensou em te amar Não deu pra se tocar, era ilusão Você pensou que o mundo era só flores, que eu fosse só mais um dos seus amores Mas queimbrou a cara, tá arrependida Agora dá água pro vinho Pode sofrer, pode chorar, que eu fiquei na solidão Só porque você... Bola vermelho! Olha aqui, pode sofrer, pode chorar, que eu fiquei na solidão Só porque você quis me magoar, mas tudo no seu coração Decolando com aviões ali, ó Tá bom, mas eu tô vendo E aviões, o corral Olha o Pedrinho, daqui a pouquinho é só nós E ela está chegando Ela que aumentou a carteira de identidade O nome dela é Solência! Nossa! Linda! Linda! Se fosse só mais um dos seus amores, você pegou a cara Tá arrependido, agora dá água pra mim o que você quer voltar Pode sofrer, pode chorar, eu fiquei na solidão Só porque você quis imacuar, machuca o seu coração Pode sofrer, pode chorar, eu fiquei na solidão Só porque você quis imacuar, machuca o seu coração Pode sofrer, pode chorar, eu fiquei na solidão Porque você quis imacuar, machuca o seu coração Pode sofrer, pode chorar, eu fiquei na solidão Só porque você quis imacuar, machuca o seu coração Isso é avião Um, dois, três, quatro, vai! Se liga meia-noite vai rolar, não desliga o celular porque eu vou te ligar Se liga, essa é a parra dos amigos, homens trazem a bebida pra minha casa Traz, 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 traz! Se liga, minha noite vai rolar, não desliga o celular porque eu vou te ligar Se liga, essa é a parra dos amigos, homens trazem a bebida pra minha casa Traz, traz, só no exame ligou Disse que vai rolar uma barrada pesada Disse que meia-noite ela vai me ligar Vou convidar meus camaradas Só no exame ligou Disse que vai rolar uma barrada pesada Se deixar a xereba na João Pessoa e vai te quebrar Só o toque, vai! Agora são 10 e 15, olha quem já chegou a Tatiana, Leão, Leão Olha, também chegou a Kelly, a Titele, a Matéria, a Isabela e a Luana Veio trazendo Lorena, Gabriela, Karine, Rafaela, Vanessa, Fabiana Agora são 40, a Lidice, a Camila, a Suzane já chegou Se liga meia-noite vai rolar, não desliga o celular porque eu vou te ligar Se liga, se é a parra das amigos, não me trazem a bebida pra minha casa Se liga meia-noite vai rolar, não desliga o celular porque eu vou te ligar Se liga, se é a parra dos amigos, não me trazem a bebida pra minha casa Se liga meia-noite vai rolar, não desliga o celular Se liga meia-noite vai rolar, não desliga o celular, eu vou te ligar Se liga, essa é a parrada, seus amigos Não me estrazem a bebida pra minha casa Se liga, meia-noite vai rolar Não desliga o celular, eu vou te ligar Se liga, essa é a parrada, seus amigos Não me estrazem a bebida pra minha casa Traz, traz Só Lange me ligou, disse que vai rolar Uma parrada pesada Disse que meia-noite ela vai me ligar Vou convidar meus camaradas Só Lange me disse que ontem teve lá Uma parrada pesada Disse que meia-noite Agora são dez e quinze, olha só quem já chegou, a Tatiana, Adriana, Juliana Olha, também chegou a Kelly, Gisele, Mazzelli, Isabela e a Luana Veio casamento, Larina, Gabriela e a Rafaela, Valência, Fabiana Agora se importa, além disso é Camila, Patrícia E os homens pra roubar Se liga, meia-noite vai rolar Não desliga o celular, eu vou te ligar Se liga, essa é a parrada, seus amigos Não me estrazem a bebida pra minha casa Se liga, meia-noite vai rolar Não desliga o celular, eu vou te ligar Se liga, essa é a parrada, seus amigos Não me estrazem a bebida pra minha casa Pio Menezes, Lidiano de Barreto O nome dela é Solange O nome dela é Solange O nome dela é Solange Vamos lá, Juju, vamos lá Canta, Solange Amo-te Agora, Riquelme, sem minhas palavras Se ele não te amas Se ele não te ama Se me obter Se me obter Eita na BR Não tem culpa se o cara que você gosta Só olha pra mim Se pra você tá nem aí Pra você não tá nem aí Se você não tem capacidade pra me conquistar E tudo que eu tenho sai pra lá Vou durar uma roupa pra lavar Não te fiz nada, nem te conheço Só perder de tempo comigo Correndo atrás de quem não te quer Acorda pra vida, larga do meu pé Você perdeu Agora é meu Desculpe o danço do seu nível Se quer brigar Aparecer Descuta bem o que eu vou te dizer Se ele não te ama Se ele não te quer Vê se me esquece Se me odeia Deita na BR Se me odeia Deita na BR Se ele não te ama Se ele não te quer Desaparece Se me odeia Deita na BR Se me odeia Deita na BR Se ele não te ama Se ele não te quer Vê se me esquece Se me odeia Deita na BR Se me odeia Deita na BR Se ele não te ama Se ele não te quer Desaparece Se me odeia Deita na BR Se me odeia Se me odeia Deita na BR Deita na BR Se me odeia 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 Se me odeia Deita na BR Se me odeia Deita na BR Deita na BR Se me odeia Deita na BR